A mãe dela aqui, mora aqui, a mãe, ela, a avó, a bisavó, a filhinha. O corpo de Aline de Souza Pereira, de 25 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para Autópsia. Ela trabalhava numa clínica de hemodiálise em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, o marido é o suspeito de ter assassinado a vítima por estrangulamento. De acordo com os parentes e amigos, eles estavam se separando e brigavam muito. Estavam separados. Há quanto tempo? Ah, bastante tempo, já uns três, quatro meses, sei lá. Ele era agressivo com sua irmã? O que ele costumava fazer? Ela também era agressiva. Eles brigavam muito? Brigavam. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios. Pois aí, a repórter Diana Rocha tem outras informações ao vivo. Deixa eu ver. Diana, Diana, desculpe. Boa noite. Boa noite, Furcolhem. Boa noite a todos. Olha, segundo as investigações da Polícia Civil, o principal suspeito de ter cometido esse crime é realmente o companheiro da Aline, identificado como Leandro Santana Dantas, de 30 anos. Ele teria assassinado a vítima depois de uma crise de ciúmes. Leandro teria descoberto uma troca de mensagens entre a vítima e um homem em um site de relacionamentos na internet. Depois disso, o casal teria entrado em luta corporal e a mulher teria sido espancada e estrangulada. Mas o laudo do IML que vai confirmar realmente essa hipótese deve ficar pronto em apenas 30 dias. A polícia trata esse caso, Furcolhem, como crime passional. É, e aí é mais uma violência contra a mulher, né, Diana? Verdade. A mulher é massacrada todos os dias aí, não sou eu, não falo nada de diferente. A mulher é massacrada, vem a Maria da Penha que melhora, melhorou um pouco a situação da mulher, ajuda um pouco, mas ainda acontece. Agora, uma coisa que eu falo, Diana, tem muitas mulheres que têm que tomar aquela coragem de abandonar a primeira agressão. Porque depois a agressão só aumenta e pode chegar até a morte. A gente não pode aceitar nenhuma agressão. Agora, o que dirá colocar a sua própria vida em risco, né? É verdade. Essa é uma orientação, inclusive, da Polícia Civil, das Delegacias de Atendimento à Mulher, que muitas mulheres, infelizmente, têm vergonha de comparecer à polícia, denunciar o companheiro. Mas essa é a orientação. Depois da primeira agressão, procure a polícia, porque depois o caso pode se tornar mais grave e terminar como essa tragédia em Nova Iguaçu, né, Forcolei? É verdade, Diana. Obrigado. Não aceitava essa separação. Você vai ver o depoimento emocionado da avó, da vítima, e a reportagem completa do Daniel Penafirme. Daqui a pouco você não pode perder. E eu quero a sua opinião sobre essa questão da violência da mulher. Será que a lei Maria da Penha é suficiente? Gente, a imagem, a gente viu a mulher piscou no ar. Essas são imagens dos postos de gasolina, que a gente vai ter daqui a pouco também. E você acha que é suficiente a lei Maria da Penha para coibir a violência contra a mulher? Essa mulher que foi assassinada a golpes. E quem encontrou o corpo dela, gente, foi a filha de apenas 5 anos. Daqui a pouco a reportagem completa e a avó falou com exclusividade. E foi a primeira a chegar ao local. A avó da vítima, mesmo em estado de choque, conversou com exclusividade com o repórter Daniel Penafirme. Ele falou que ia matar ela. Eu não podia fazer isso, eu não podia fazer isso com ela. Isabelle, o crime aconteceu aqui na rua Manuel Mendonça, em Deodoro. A Aline de Souza Pereira, de 25 anos, foi espancada até a morte. Após uma discussão com o ex-marido Leandro Dantas, de 28 anos, o crime aconteceu nesta casa aqui. A moça estava no quarto quando houve a discussão. O corpo foi encontrado pela filha do casal, de apenas 5 anos de idade. A menina viu, a menina viu ela toda ensaguentada e falou assim, maldito, levou minha mãe para o céu. Os dois foram casados durante 7 anos. Segundo a família, o casal se separou há 5 meses. Viver me ligando, falando que ele batia muito nela. E viver ameaçando ela de morte. Ela chegou a procurar polícia uma vez? Não, quando ela foi lá em casa da última vez, eu falei para ela da parte dele, ela não deu. Eu tinha medo da parte. Ela disse que era pena. Os agentes da polícia civil acabaram de realizar a perícia no interior da residência e o corpo está sendo levado, neste momento, para o Instituto Médico Legal. Nessa perícia, ficou comprovado que a vítima realmente foi espancada, foi morta com vários golpes. Após o crime, Leandro fugiu. Ele está sendo procurado pela polícia. Agentes da divisão de homicídio investigam o caso. A gente foi criado junto. Qual é a brasa que a senhora vai levar? Muita paixão, muita saudade. Vai chamar você daí, Leandro. Muita saudade. Vem aqui, Zane. De mulher para mulher agora, você que está aí do outro lado, você acredita que só a lei Maria da Penha é suficiente? Dê sua opinião, eu quero saber. Ato é que a violência, assim, é motivada principalmente pelo machismo, né? Pelo sentimento de posse, dedo na sua cara que está foragido, nessa sua cara aí posando de bonitão, de bom marido, né? Sentimento de posse sobre a mulher é a maior vergonha e a falta de punho para segurar um casamento. Para e pense, você aí do outro lado, você conhece alguém? Ou alguma mulher que já sofreu ou sofre a violência doméstica? Agora eu te pergunto, quantas denunciaram, como é o caso dela? O medo do agressor muitas vezes é muito maior do que a vontade de denunciar ou a coragem de denunciar. A Aline não vai mais ter oportunidade de registrar a ocorrência. Mas minha amiga, minhas amigas, olha só, também quem é amigo aí do outro lado que participa com a gente? Quem está vendo tudo isso? Nós ainda estamos vivos para não aceitar mais que crimes como este sejam banais e esquecidos nas estatísticas da polícia. A polícia, muitas vezes, a gente também recebe denúncia de que muitas vezes essas mulheres têm medo de chegar e ser tratada como, ah, briga de marido e mulher, não. As deans estão aí, as delegacias de proteção, a delegacia da mulher está aí muito preparada, com agentes preparados para receber esse tipo de denúncia. E você acha que a lei Maria da Penha é o suficiente? Você acha que é possível a gente impedir ações como esta? Eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que é o que temos por agora e eu acho que a lei Maria da Penha é um passo muito importante. Maria da Penha, que é uma mulher que foi vítima de malandros como esse daí. Não se sinta culpada por ter caído num casamento de Araque, numa armadilha matrimonial, na armadilha da aliança. Não! Não se sinta culpada. Você é mais uma vítima como tantas outras. Você que está em casa achando que é só você que passa por isso. Não, minha amiga. Muita gente passa por isso. Muitas mulheres. Até mesmo homens. Eu entendo. Muitos homens falam, ah, mas a gente também pode ser vítima. Pode. Mas ainda é a maioria e sempre vai ser, infelizmente, a maioria mulher. Porque a vítima dessa questão do machismo tem também um outro fator aí. Segundo estudos, o alcoolismo, os machistas são alcoólatras na maioria das vezes e acabam cometendo esse tipo de crime dentro de casa. Pensando em filho, não pensa em nada não. Quem encontrou o corpo da mãe espancada até a morte foi a própria filha de cinco anos. A gente já tem mensagens na rede social, coloca o Facebook aí pra mim. Deixa eu ler quem está falando. É a Jéssica Menegucci. Na verdade, eles esperam acontecer a morte para depois agir. Quantas vezes a gente vai na delegacia da parte e eles não fazem nada. A Jéssica falando, se formos na rua, o ex-namorado ou ex-marido fica ameaçando, diz que vai matar ou bate mesmo assim e eles não agem. Mas quando acontece a morte, eles querem resolver o que aconteceu quando já é tarde. Eu também concordo com você. Porque, na verdade, o que a justiça faz hoje é te dar uma medida cautelar e que a pessoa tem que ficar longe a 100 metros, né, Zane? 100 metros, isso mesmo, 100 metros de distância. Mas quem quer matar, chega na covardia, chega pelas costas. E aí o que eu te peço é sempre prevenção. O que a gente tem agora na arma na mão, Jéssica e tantas outras que estão conversando aqui com a gente, a Mila falando, tamo junto, Belly, nessa questão. É isso mesmo, tamo junto. Tamo junto pra conscientizar que a única arma que você, mulher, tem do outro lado aí é um boletim de ocorrência. se essa nossa única arma é ela que nós vamos usar. É ela que a gente vai usar. Porque é contra safado como esse. Porque ele tá arrependido, vai chegar na delegacia, vai botar o banner da civil, vai falar tô arrependido. Tô arrependido, meu amigo. Aí é na cadeia que você vai ter que pagar. Só que a vida dessa mulher não volta mais. A vida da Aline não volta mais. A vida da mãe dessa criança de 5 anos não volta mais. Mais mensagens pra mim, deixa eu ler, eu quero ver. Eu quero ver. O Eduardo Rangel disse, a lei Maria da Penha tem que ser mais rigorosa. Coloca ali. Eu tô lendo o Eduardo. Pode colocar. A lei Maria da Penha tem que ser mais rigorosa e tem que haver mais punição para os maridos obsessivos. O Marcílio Marques disse, isso não é homem, é um animal. O Albertir Beto, estou adorando, fico com vocês no programa. É isso mesmo, a gente tá aqui pra debater isso. Tamires Barbosa Correia, a lei Maria da Penha tem que ser mais rígida. Pena de morte para os homens que maltratam nós, mulheres. É isso aí, cada um tem a sua opinião e aqui no SBT Rio é muito válido, é válida a polêmica, cada um ter a sua opinião. E eu acho muito importante, principalmente a informação. Você acredita que um homem como esse, que eu repito, é o principal suspeito desse crime bárbaro, você olharia pra ele pra uma foto de um casal feliz desse e falaria que ele seria capaz de cometer essa barbaridade? A avó, as amigas todas desesperadas, aquela ali atrás, é a irmã dela. Uma mulher que trabalhava, enfermeira, aí ó, com todos os sonhos pela frente, com uma filhinha pra criar, ela já estava separada dele, ela já estava separada dele, essa é a informação, e ele não aceitava a separação. Quantas vezes a gente vai ter que repetir a mesma história no ar? Essa é a pergunta que eu deixo. Agora vem cá, olha só, isso sim é polêmica também.